Salve, salve família! Primeiramente, que Deus abençoe a minha vida de todos vocês. Bem-vindo ao canal 26 da Norte Oficial. Eu sou o Cássio 26 da Norte. Rapaziada, e no vídeo de hoje aqui, mano, eu vou lavar minha MOBI, mano. Vou mostrar pra vocês como eu lavo a MOBI, como eu fui orientado a lavar a MOBI, porque minha MOBI, ela é dois tempos raiz, certo? Mas, ó, você que tá chegando no canal agora não é inscrito, se inscreva aí. Já que é inscrito, já deixa like. Você que tá chegando agora, já deixa seu like, ó. E, ó, deixa aquele, no comentário, aquele amenzinho. Sabe o amém? Que eu vou responder todos amém com amém, porque Deus é tudo e Deus vai proverar paz, saúde na sua vida. Certo, família? Então, mano, chama que chama no foguetão, como diz meu amigo Rodrigo Alemão, e eu tô na minha MOBI dos sonhos, certo? Família, deixa eu mostrar pra vocês. Mano, o motor dois tempos é foda, família. Sabe por quê, mano? Ó, olha o tanto de óleo dois tempos aqui, ó. Ó, chegou o escapamento esportivo, certo? Eu vou ir lá colocar. Tô batendo uma água nela pra lá instalar o escapamento esportivo, certo? E o que que acontece? Dois tempos voa óleo pra tudo que é lado. Saindo dali, ó, joga no pneu. Tenho até medo, ó. Joga no aro. Cês tá vendo como fica sujo, ó? Lembrando que no canal, família, já tem vídeo de eu instalando essa embreagem de competição aqui, ó. Isso aqui é uma embreagem de competição, certo? Certo? Instalando o eixo reto, que é muito melhor que o pedal. Então, mano, vai no canal se tiver dúvida. E agora já tá fazendo freio a disco, tá fazendo a flange pra instalar freio a disco traseiro. Ah, Cassio, por que você não está rodando YBR que não ia precisar fazer flange de nada? Rapaziada, eu quero um disco, um freio a disco, mano, top, sem balançar, sem nada, originalzinho. E com freio na esquerda, traseiro, na mão, original. Vocês estão me pedindo muito frente de 160, farol de twister. Rapaziada, minha MOBI, eu quero fazer ela, que é um sonho que eu tinha. Dois tempos raiz, certo? Ela vai ser dois tempos raiz, só vou fazer o que agora? Fussar no motor, fazer, aumentar ela é quatro palhetas, vai ser oito palhetas, é um carburador mais potente. Isso tudo quem vai fazer pra mim é armando preparações, entendeu, rapaziada? O rei da mobilete, o alemão, certo? E, ó, me orientaram esse produto aqui que eu lavava aqui, esse produto aqui, ó, você tá vendo? H7, desengraxante, por causa do óleo do estampo grudando ali, falaram que eu posso passar aqui, não vai agredir as peças. Eu lavo a carretinha do jet ski com esse produto, entendeu? Então, mano, só vou passar nas partes de baixo, não vou passar nas pinturas. Na roda vou ter que passar, família, porque, mano, tem muito óleo. Olha o tanto de óleo que tá nessa roda, ó. Como eu vou tirar isso aqui, né? Então, eu vou usar isso, vou usar a champuzera, ó. Vou mostrar pra vocês como lava a Mobi com a champuzera com o jato, ó. A VAP tá ali, ó. Eu peguei uma... Tá vendo, né? Essa lança aqui, rapaziada, ela é bem mais forte. Eu vou te mostrar aqui o chão. Não vou bater na pintura e nos adesivos, certo? Mas, ó, olha como ela é forte, ó. Se liga, família, ó. Mano, essa VAP é muito forte, ó. A VAP 220, ó. Aqui é a lodo, família. Se liga. Olha a força disso, ó. Vocês viram aí, família? Então, o barato limpa muito, mano. Então, na Mobi, eu vou mostrar pra vocês passo a passo como eu vou fazer, certo? Eu vou primeiro, rapaziada, dar uma jatada só aqui, ó, de espuma, pra ficar escorrendo. Por quê, rapaziada? Pra não arranhar as peças, não zoar nada. Acompanha o vídeo aí que você vai entender. Não vou deixar no acelerado, não. Vou fazer passo a passo pra você pegar amanhã como lavar sua Mobi ou até sua moto mesmo. Eu vou dar uma espumada nela agora e deixar escorrer um pouco. Por quê? Pra amolecer um pouco dessa sujeira. Amoleceu, eu venho, bato um VAP, aí vou pegar esse engraxante aqui, ó, e vou jogar onde tá cheio de óleo, certo? Rapaziada, já coloquei aqui, ó, o canhão, ó. Olha esse canhão de espuma, família. Se liga, ó. Agora, família, vou deixar amolecer um pouquinho. Vou bater aqui, ó, vou colocar a lança, certo? Deixa ele agir um pouquinho ali, ó. Vou colocar a lança e vou tirar essa espuma aí, ó. Pra quê, família? Pra amolecer um pouco a terra, um pouco do óleo, pra não arranhar, entendeu, mano? Eu vi isso num canal do YouTube que eu até esqueci, mano, o cara explicando como lavar o carro corretamente, entendeu? Então, aqui, rapaziada, não vai adiantar nada, mas ele já vai dar, o sabão vai dar uma interagida. O sabão que eu uso, rapaziada, é um sabão neutro, melo, top, hein, mano? Ele tá dando uma reagida, entendeu? Só pra amolecer mesmo, rapaziada. Agora eu venho, ó, de longe, tá? Que tem um esporte, ó. Ó, em cima, na MOBI, de longe, hein, ó. Tá dando uma estragagem. Agora na roda, rapaziada. No ar, ó. No pneu, manchica, a perna chegou, ó. Ó, ó. Ó, 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 ó. Certo, família? Agora eu vou vir com esse produto aqui, ó. Eu vou vir com esse produto nessas partes aqui, ó, que junta muito óleo, ó, conforme for recomendado. Vou deixar agir, ó. Só nessas partes aqui de motor, hein, família? Não vai jogar na pintura isso aqui, não, hein, mano? Eu não arrisco, pode jogar, mas eu não vou jogar, não. Só vou jogar nas rodas, onde tá cheio de óleo. E quando o óleo for pintado, não jogue isso aqui, não, família. Aí tem que ser na mão. Mesmo eles falando que pode, eu não vou arriscar, entendeu? 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 Óleo do óleo dois tempos, família. Que junta aqui, ó. Tá na frente não precisa não, rapaziada. Não tem óleo. Agora o motor tá feio, família. Juntando o óleo dois tempos, né? Mas agora com o escapamento esportivo, família, vai sair pra cá e jogar pra fora. Já era. Acaba o problema. Aí ele falou, deixa agir uns três minutinhos e pode tirar. Então, vamos fazer isso, né? Agora, rapaziada, eu vou deixar passando no rápido pra vocês aí, ó. E vou fazer o quê? Vou tirar isso. Aí eu venho com outra champuzada. Aí eu vou esfregar a mão, entendeu? Certo? Então, eu vou deixando passar um rapidão aí pra vocês verem o processo no final. Que no final, rapaziada, é esse produto aqui, ó. De limpar o jet. Você lava o jet pra proteger a pintura e dar brilho. Eu vou jogar no chassis da moto aqui no quadro pra dar um brilho, certo? Que eu já não vou inserar. Que eu tô um pouco atrasado. Eu vou lá colocar o escapamento esportivo nela. Entendeu? Que chegou. Certo, família? Então, acompanha e vamos ver o resultado final como ficou. Tchau, tchau. Então, é isso, família. Terminei a lavagem. Vou mostrar pra vocês agora. Vocês viram ali, ó. O Brutus. Aquele é o Brutus. É o filhote. É o filho da Naila e da Ninja. Entendeu? Deixa eu mostrar ele pra vocês, ó. Vou mostrar esses picareta pra vocês aqui, ó. Brutus, Naila, Ninja. Aqui é o Ninja, rapaziada, ó. Ninja tá aqui, ó. Dois e meio. Levantou. Esse é o pai, ó. Ó o filho dele, ó. O Brutus. Certo? E aí, filho, ó. Ó a Naila, a mãe lá, rapaziada, ó. Tá vendo? Rapaziada. E agora eu vou mostrar pra vocês o que ele já fez na mobilete. Esse picareta desse cachorro, mano. Que ódio, mano. Família, ó. Vou ter que deixar lá dentro na casa dos fundos, no guardas-mão. Só a borracha do estribo. Comeu. Essa noite. E o parabároco que o Tavares já tinha virado, que eu já vou cortar ele. Vou cortar ele pra cima da Mobi. Quando tiver que freio na mão, vou raspar melhor. Que eu quero raspar aqui. Entendeu? Vou começar a guardar nessa casa dos fundos aí, que é a casa das bagunças. Entendeu, família? Aí é a casa da bagunça. Então eu vou guardar ele aí, onde guarda a mil, guarda as coisas. Entendeu? E eu vou guardar. Então, rapaziada. Essa foi a lavagem aí com o canhão, ó. Ó o detalhe da moto. Ó o brilho, ó. Vê o que vocês acham aí. Vocês gostaram. Entendeu? Ó. Ó o motorzinho com aquela lá, ó. Olhei e não manchou nada as peças aí da família. Tá vendo, ó? Aquele produto realmente não manchou. O carburador como ficou limpinho. Ó o cilindro. Lembra que tava tudo sujo, ó. Então. Saúde pra nós, família. Dá uma olhada aí, família. Prontinha a motinha aí, certo? Finalizando pra vocês essa lavagem aí. Tamo junto, hein, família. É nóis, mano.